Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal. E hoje eu trouxe para vocês como tema, gente, Body Splash para outono e inverno. Eu já trouxe esse tema com perfumes nacionais e agora eu trouxe Body Splash aqui que eu acredito serem opções muito bacanas para esse outono e inverno. Eu amo Body Splash, eu amo me perfumar em casa com Body Splash, eu amo dormir com Body Splash. Então, para dormir, às vezes eu passo um hidratante, às vezes eu passo um Body Splash, às vezes eu passo um hidratante e um Body Splash. Às vezes eu uso um perfume mais levinho, eu adoro me perfumar para dormir e as melhores opções para mim, para dormir, para ficar em casa são os Body Splash, sem dúvida nenhuma, porque eles são deliciosos, eles são mais em conta e eles não incomodam ninguém, tá? Então, amo Body Splash, assim como amo combinar Body Splash com o seu hidratante, enfim, hidratantes perfumados para ficar em casa também, amo. Vou até trazer esse vídeo para vocês, tá? Cremes que eu uso para me perfumar, não somente para hidratar. Eu já falei em outros momentos, em outros vídeos, que às vezes eu esqueço de hidratar minha pele, isso é um problema grave que eu tenho e que eu não sou tão fã de fazer misturinhas de perfumes de hidratante com perfumes de perfume, com uma fragrância do perfume mesmo. Geralmente eu uso o hidratante com o perfume dele, né? Ou então eu uso uma base hidratante que serve para vários perfumes, um hidratante mais suave que serve para vários perfumes. Mas o que eu não tinha comentado com vocês ainda é que eu adoro usar hidratantes muito perfumados para ficar em casa, principalmente para dormir, né? Então eu gosto muito de usar hidratantes perfumados quando eu não tenho intenção de me perfumar com o perfume em si, tá? Então os hidratantes eu uso nessa pegada e os body splashes também. Eu adoro usar body splashes para ficar em casa e para dormir, ok? Só não costumo sair muito com body splash, mas para ficar em casa e para dormir eu amo. Um dos meus body splashes prediletos, vocês sabem que eu adoro baunilha, é esse aqui, é o Barry Vanilla, ou Barry Vanilla, da Vitória Ciclid. Gente, eu uso esse hidratante aqui, esse aqui é quase um perfume de baunilha, né gente? Ele tem um desempenho maravilhoso na minha pele. E eu uso esse body splash para ficar em casa, para dormir, no verão também, tá gente? Mas assim, eu trouxe ele aqui porque ele é ideal para outono e inverno, então eu trouxe também ele aqui nessa seleção, mas eu uso para dormir em qualquer época do ano. Mas ele realmente é ideal para esse outono e inverno, por isso que ele está aqui. Outro que eu uso, outros dois que eu uso também em climas a menos, em climas mais quentes, mas que são ideais para o inverno, são esses dois aqui da Boticário, tá? Esse que é o Dream Viagem Encantada, que eu amo de paixão, e esse aqui que é o Quinoa, da Nativa Spa. O Viagem Encantada da linha Dream, o Quinoa da linha Nativa Spa, mas são ambos da Boticário. Eu sou apaixonada pelos cremes hidratantes da Boticário e pelos body splash da Boticário. Eu amo a Boticário como um todo, amo perfumada da Boticário, mas eu acho que em relação a body splash e a creme hidratante, a Boticário vence de qualquer outra empresa nacional. Eu não encontrei ainda uma que batesse a Boticário em hidratante e body splash, eu sou completamente apaixonada. Esse hidratante aqui, gente, ele é extremamente doce. Então assim, quando eu falo, ai, não gosto tanto de perfumes doces, gourmand, às vezes eu me pego falando isso, mas a verdade é que eu gosto. Não são os meus preferidos, mas tem um de gourmand, tem uns doces que eu amo, como esse body splash aqui, que eu adoro. Mas esse aqui, gente, e o Quinoa, são dois doces, muito doces aqui, então é muito doce, que eu uso até em dias mais quentes. Uso com poucas borrifadas, mas uso porque eu amo demais. Agora, são ideais para o verão? Não, não são. Eles são ideais para climas mais ou menos, tá? Excelente. Da Natura, eu trouxe duas opções aqui, gente, que eu amo também. Um é o Cereja Avilam, tá? Esse aqui, gente, é o queridinho aí da galera no YouTube. Eu acho ele delicioso. Inclusive, eu estou com ele aqui na minha mão, no dorso da minha mão direita. Ele é muito gostoso, gente, ele é muito delicioso. Amo, amo de paixão. Mas o meu preferido ainda é o Tamar e Canela. Ai, gente, isso é muito bom. Só que esses dois aqui eu não consigo usar no verão, tá, gente? Eu uso só em dias mais ou menos mesmo, porque eles são bem fortes. E eles têm uma pegada doce que não é um docinho gourmand. Por mais que o Rio em Viagem Encantada seja bem doce, ele é um docinho que me lembra algodão doce. Vai nessa pegada mais suculenta, que eu consigo usar em dias mais quentes. Esse aqui não. É uma outra pegada doce que eu prefiro usar realmente no inverno e no outono, tá? São os meus dois preferidos para essa época do ano. Sendo que, de fato, o Tamar e Canela é o meu amorzinho, tá bom? Da Nahogany, gente, eu trouxe um aqui que eu também uso em dias mais quentes, tá? Que é o Ásia Tropical. Mas, apesar desse nome, gente, Ásia Tropical, é realmente um water splash muito adocicado. Eu passei ele aqui também. Ele me parece perfume, gente. Ai, gente, que delícia. Vou até passar mais um pouco. Ele é muito gostoso. Uso de vez em quando em dias mais quentes, mas ele realmente é bem doce. Eu acho que ele é mais para dias bem mais frescos, tá? Muito delicioso, gente. Amo, amo de paixão. Ele tem uma pegada de perfume que eu gosto bastante. E, por fim, ainda da Boticário, tá? Da linha Nativa Spa também, assim como o Quinoa, eu tenho aqui baunilha real e caviar. O baunilha real que tem essa baunilha que me remete a uma baunilha medicinal. Não é muito. Uma baunilha de bolo. Baunilha docinha. Eu amo essa baunilha também. Eu amo baunilha, gente. Eu amo baunilha de todos os tipos, de todas as formas. E o caviar, que parece muito um body splash do Olimpéia, tá? Muito mesmo. Só que sem aquela pegada de sal que me incomoda, inclusive. Gente, que delícia esses dois body splashes. Que delícia. Que delícia. Deliciosos. Amo. Baunilha real, caviar. São ótimos, mas eu não consigo usá-los de jeito nenhum em dias mais quentes. Aí já é uma pegada doce que já não dá pra mim em dias mais quentes. Só pra invernos mesmo, tá? E aí eu deixo uma menção, duas menções honrosas. De dois body splash que estão na minha listinha que eu quero comprar. Que é o Dream Céu de Baunilha. Que é delicioso. Se eu lembrar, eu vou deixar aí uma fotinho pra vocês. Delicioso. E o ameixa negra, que também é da linha Nativa Spa. Que eu já experimentei e eu tô apaixonada. Tá lá na minha listinha pra comprar também. Em outro vídeo, se vocês quiserem, eu posso usar todos os meus body splashes. Que eu tenho aqui na coleção. Posso dividir por marca, enfim. Deixem aí a sugestão de vocês. Eu aproveito, inclusive, pra pedir pra vocês comentarem. Qual que vocês preferem dessa linha aqui. Qual opção que vocês gostam. Me deem aí uma dica de opção de body splash bacana. Pra usar nesse clima, nessa temperatura em que a gente se encontra. Curtam se vocês gostaram do vídeo. Um grande beijo e até a próxima.